Olá pessoal, estou aqui no Monte Claro Studio, eu estou usando para gravar o Studio One e quero falar para vocês que é muito bom esse programa, você pode controlar ele pelo celular, pelo Android. Então se eu der play, tanto lá no computador, como aqui no celular também. E seu desktop para a música também, parou, seu de play, tudo pelo celular, e aqui eu posso ver os inserts, eu posso ver os envios, posso ver as entradas, posso ver as saídas, posso ver os fades, os canais, eu quero baixar o volume aqui, então estou baixando em geral, vou aumentar. Então é muito bom, você controla pelo celular, aí às vezes quando eu quero testar alguma coisa lá na outra sala, eu só levo o celular e controlo ele pelo celular, os canais, posso baixar, aumentar o bumbo. Quero aumentar, tipo, baixar o grupo da bateria, aumentar o grupo da bateria. Baixar. É, passo aqui, quero aumentar a sala, microfone de sala. Aumentar o baixo, baixar o baixo. É muito bom a guitarra, solar a guitarra, vou solar só a guitarra. Baixar. 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 Entendeu? Bom gente, então é muito bom, é maravilhoso. Às vezes eu vou lá para outra sala e quero testar alguma coisa na sala de gravação, sem precisar de um baterista para ir lá e aí você vou lá para lá e controlo por aqui para testar um som de caixa, mudar o microfone, se está mais sim, mais embaixo. Eu vou lá, boto os fones de ouvido e levo o celular para lá, o Android e controlo lá. Dá play aqui. Espera aí. Aê. E controlo lá. Então, é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Studio One 3 é o programa, viu? Deus abençoe a Down.